E em Governador Valadares, a polícia trabalha para esclarecer o homicídio de um homem de 32 anos no distrito de Xonim de Cima, que aconteceu na tarde desta quinta-feira. O MG Record noticiou o caso. De ontem para hoje, surgiram novas informações. E quem vai atualizar para a gente sobre o caso é o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Oi, Camila. Boa noite para você. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Esse caso foi registrado nesta quinta-feira e, segundo a polícia, um homem de 32 anos morreu após uma troca de tiros com policiais militares durante uma tentativa de fuga por uma região de mata no distrito de Xonim de Cima. A polícia informou que a vítima estava foragida da justiça e já tinha envolvimento com crimes de homicídio, tráfico de drogas, estupro e também de roubo. A APM informou que uma denúncia anônima levou os militares até o distrito. Essa denúncia dizia que o suspeito, de 32 anos, estaria em um bar ali do distrito, juntamente com outros três homens e ele também estaria armado. Quando os policiais chegaram até esse estabelecimento, o grupo já teria deixado o local. A polícia realizou buscas por este homem e conseguiu localizá-lo na casa da mãe dele. Ele estava juntamente com outro suspeito e, ao perceber a aproximação da polícia, esses dois homens iniciaram uma fuga por uma região de mata que fica aos fundos da residência. A polícia iniciou uma perseguição ali pela região e conseguiu deter e prender um dos suspeitos. Porém, o homem de 32 anos teria continuado com a fuga e, em pelo menos dois momentos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais militares. Os policiais revidaram e atingiram este suspeito, que foi socorrido por eles mesmos e levados pela polícia militar dentro da viatura para o hospital de Governador Valadares. Ao chegarem ao hospital, a equipe médica constatou que a vítima já estava em óbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas não conseguiu encontrar, juntamente com a equipe policial, que levou este homem para o hospital devido à necessidade de urgência deste homem. A arma de fogo que ele havia utilizado no crime foi apreendida e, na casa onde este suspeito foi localizado, os militares encontraram tabletes de maconha e também uma balança, que foram apreendidos e levados para a delegacia da cidade. A PM ainda tenta localizar outros suspeitos e o caso está sendo investigado. Eu volto com você, Camila.